Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu já falei várias vezes aqui no canal sobre esse negócio da gente monetizar canal rápido, monetizar canal devagar em um mês, em 15 dias, em uma semana e eu faço questão sempre aqui de mostrar os perrengues, vamos falar assim, que a gente acaba enfrentando nessa nossa jornada aqui no YouTube e eu falo sempre que eu erro mais do que eu acerto eu tenho alguns canais monetizados junto com o Eduardo, mas a gente faz um monte de coisa aqui testa várias estratégias, não só no YouTube, algumas coisas que a gente testa também por fora e a gente erra bastante. Eu quero só alertar você pelo seguinte, eu vou te mostrar um depoimento aqui muito bacana, um negócio que me animou muito hoje, segunda-feira de manhã recebendo um depoimento desse, mas eu quero te alertar o seguinte começa não só a olhar aquilo que dá certo, mas começa a trabalhar com um pouco mais de, com os pés no chão e aí você vai ver que da mesma forma que foi possível é possível para mim, é possível para você como esse depoimento que eu recebi aqui agora que eu acabei de ficar, acabei de ficar muito feliz assim, começar a semana dessa forma aí. Isso não me envaidece, eu pedi autorização para compartilhar aqui mais esse depoimento exatamente por isso para mostrar para você que, cara, o YouTube é uma plataforma gratuita, que o que você precisa é colocar vídeos lá. E aí muita gente entra em contato comigo, eu já falei várias vezes aqui, o pessoal entra em contato comigo e fala assim pô, mas já faz um mês que eu estou postando vídeo e não tem visualização pô, já faz 15 dias cara, não tem outra saída o que você precisa fazer é postar vídeos eu não sou expert não me julgo em especialista em nada a única coisa que eu sei é que eu subo vídeo toda hora aqui, alguns dão mais certo do que o outro alguns canais dão mais certo do que o outro testo estratégias diferentes, mas o que eu vejo que o pessoal tem medo de testar se o canal é seu, se você criou o canal não fica dependendo da opinião minha ou a opinião de alguém que você segue ou que essa pessoa fale em um vídeo que esse ou aquele lixo vai dar certo esse aqui é um canal de oração que uma pessoa fez e eu vou compartilhar com você aqui criou há um ano atrás, deixou bem aqui parado também foi só começar a postar e aí olha o que aconteceu quero agradecer a Richelle que me mandou, mora fora do Brasil me mandou esse depoimento aqui não conheço, não conhecia e você vai ver que ela nem comprou treinamentos meus para poder chegar nesse resultado agora assim que ela chegou no resultado ela adquiriu o nosso pacote de personagens que eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição mas eu quero agradecer a ela aqui muito obrigado não só por compartilhar e por me autorizar a colocar isso aqui mas eu quero te agradecer por você ter colocado a mão na massa e aí esse movimento criou essa situação que está aqui hoje mais um canal monetizado mais uma pessoa que conseguiu atingir o seu objetivo e isso mostra para outras pessoas que estão aí nesse momento talvez até apreensivo com tudo o que está acontecendo no nosso país saber que existe sim algo que você pode fazer mesmo estando em qualquer local do mundo dá uma olhada nesse depoimento que bacana Olá, bom dia vou aumentar aqui eu estou te mandando mensagem querendo te agradecer de todo meu coração eu sou Richelle eu moro aqui em Londres bacana e eu quero te agradecer de verdade porque com seus vídeos no Youtube eu aprendia como criar um canal como fazer vídeos esse tipo de coisa e há um ano atrás eu criei um um canal de oração e eu não dei tanta importância aí eu fiquei meia doente fiquei doente não pude mais trabalhar aí resolvi voltar e investir no canal de oração e há três meses atrás eu voltei a postar vídeo fazer, postar e eu mandei há três dias o pedido de monetização eu estou nervosa por isso que eu estou gaguejando assim do programa de afiliação e eu fui aceita assim eu estou muito feliz eu chorei já bastante porque não dá pra acreditar né é uma vitória dá sim então assim eu te agradeço do fundo do meu coração mesmo eu assisto seus vídeos todos os dias tudo que você posta você o Erivelto o Eduardo e quero agradecer mesmo mais uma vez estou muito feliz obrigado de coração que Deus abençoe sua vida grandemente amém obrigado bom primeiro eu tenho mais um áudio que eu vou mostrar pra vocês primeiro eu quero dizer como eu falo sempre que o mérito é 100% seu aí que está assistindo esse vídeo a gente está com quase cinco minutos de vídeo tem um monte de gente que já saiu desse vídeo não chegou até aqui onde você está inclusive se você chegou até aqui deixa até um comentário se você chegou até aqui é porque você está interessado e você está vendo uma pessoa real que eu nem conheço que mora do outro lado do oceano aqui eu nem sabia e acabei acordando aqui com essa notícia maravilhosa então a única coisa que eu peço que eu pedi pra ela eu peço pra você se você também conseguiu atingir seu objetivo aí seja como que for compartilhe com outras pessoas também compartilhe com outras pessoas porque isso daí vai fazer a diferença na vida de outras pessoas e isso aí vai se multiplicando então a gente não pode ficar dependendo ficar desesperado só pensando em governo ou pensando em coisas externas que a gente não tem tanto controle assim a gente precisa ter o controle do que a gente pode fazer e o que a gente pode fazer é o que eu faço aqui sentado aqui na sala da minha casa criando vídeo todos os dias pedindo pra minha esposa ficar com minha filhinha que está aqui do lado pro meu filho fazer silêncio e é isso que a gente faz vamos ver aqui o outro áudio aqui assim eu não comprei seu curso na verdade acho que tem umas duas semanas eu comprei os seus personagens porque eu criei um novo canal de pra vender na gringa né esse tipo de coisa e eu realmente eu criei o meu o meu canal do zero e foi só assistindo mesmo seus vídeos no youtube ensinando passo a passo tudo certinho e hoje eu estou com dois mil novecentos seiscentos mil inscritos é gente eu estou tão nervosa não estou conseguindo nem falar então é isso aí pessoal duas duas crenças que às vezes o pessoal se limita e para primeiro muitas vezes você não precisa nem comprar um treinamento pra você começar tá é claro que depois você precisa se especializar e quando você compra um treinamento você vai ter tudo juntinho ali tá tudo juntinho passo a passo pra fazer e vários treinamentos que eu indico aqui inclusive o speed tube né do Rafa vou deixar o link aqui na descrição também que ensina a fazer esse tipo de canal aqui e o segundo tenho certeza que você já viu muita gente porque eu recebo essa pergunta ah eu ouvi falar que canal de oração não monetiza mais então às vezes você fica esperando o aval de alguém ou às vezes até o meu aval a minha opinião pra poder criar um canal de sei lá de oração canal de notícia canal de citações que o pessoal faz muito aí e aí você você não faz porque às vezes um ou outro fala que não funciona e aí quem coloca a mão na massa testa cada canal cara é um canal novo é um canal diferente feito por pessoas diferentes por locais diferentes o youtube vai analisar assim é o que eu acredito tá vai analisar de forma diferente nenhum canal vai ser igual tá copia não faz procura não fazer somente aquele copi e cola exatamente do jeito que tá você tem um treinamento um treinamento meu que você comprou um treinamento do Rafa um treinamento do Erivel seja de quem for cara olha aquilo ali como inspiração aprende né se você é novo aqui no youtube mas pega e coloca o seu jeito faz uma capa diferente faz um fundo de vídeo que eu já ensinei aqui como é que faz diferente enfim põe o seu tempero né o arroz é o arroz arroz branco mas cada pessoa que faz sempre fica com gostinho diferente não é isso então procura fazer isso daí também que vai dar certo pra você tá bom Richelle obrigado por compartilhar comigo aqui espero que você que chegou aqui até o final né espero não tenho certeza que você que chegou aqui até o final desse vídeo isso vai servir de inspiração pra você também assim como serviu pra mim que tô aqui há bastante tempo no youtube toda vez que eu recebo um depoimento desse daqui eu fico muito feliz muito feliz é exatamente por isso que eu tô compartilhando aqui tá bom um abraço até mais tchau